R$ 3,3 bilhões. Essa é a receita estimada pelo projeto da LDO de 2022 aprovado pela Câmara. A matéria ainda teve duas emendas aprovadas. A função do projeto é orientar a Prefeitura quanto à aplicação das verbas públicas, fruto da arrecadação do município e também de repasses dos governos federal e estadual. Dessa forma, a proposta da LDO apresenta as diretrizes e metas de gastos e investimentos que poderão compor a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que nada mais é que o orçamento da cidade. Segundo o projeto aprovado, a distribuição dos recursos da LDO de 2022 prevê o seguinte cenário. A Secretaria de Saúde deve ficar com a maior parcela da verba prevista, cerca de R$ 807 milhões. A educação vem em segundo lugar com a fatia de R$ 775 milhões. A Secretaria de Manutenção da cidade fica em terceiro, com repasse de cerca de R$ 200 milhões. Já as Secretarias de Mobilidade e Obras devem receber cada uma por volta de R$ 100 milhões. Esses valores incluem as despesas e possíveis investimentos nessas áreas previstos para o ano que vem. Vale lembrar que a matéria também foi construída com o apoio da população. Além de audiências públicas realizadas pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, o Legislativo ainda criou uma página especial sobre o tema, onde foi possível deixar sugestões para o projeto. Essas sugestões ajudaram o Poder Público a nortear as ações previstas pela LDO de 2022. Aprovada a lei, o próximo passo do município é aplicar as propostas previstas no projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que deve ser votado no final deste ano.